A Sala Lomas, a combi 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 A Sala Lomas A Sala Lomas, a combi 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 Quando lembrau semalingar, ele dizia queia e assim, ele dizia queia e assim, etnia queia. E ele dizia que o amor é de ser um homem, de ser um homem, de ser um homem e assim, a razão de ser um homem, é um homem sobre quem não sabe a quem está. Se não se não se afirmar, ele fica de fome de ser como arrependimento do Senhor. E eu vou dizer, eu sinto um homem de Deus, que eu vou dar a história. Não se afirmar, não se afirmar, não se afirmar. Não se afirmar, não se afirmar, não se afirmar. A raio não é para isso, é para que você tenha tomado a nossa vida e para a nossa vida. A sua família tem um bairro, sobre o relacionamento com a família. Ela diz que o que nós somos bânia de Adem contra o bânia de Adem ou eles bânia de Adem contra o bânia de Adem? Não, eles bânia de Adem contra o bânia de Adem. Né. Isso é uma relação que ela quer também entender o que é que é uma relação com o que é que é o 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 que é. É o que é o que é o bânia de Adem? Tem o bânia de Adem? O ame, saíra me Brooks, que l셨im a Deus No? E ele disse. Mas o povo acredita. A gente acredita. Então ele disse. E o fam Este grupo, então ele disse. Saíra, eu menis eita, até quando aprendemos, até quando ensinamos, aceitamos, o primeiro. Seidنا Adam, a ensinada, mas... ...quadrilo que... ...mãe do Senhor, mas do Senhor, mas do Senhor. Sem ser os filhos que tinham sido bem e... ...mãe do Senhor, mas... ...águau o Senhor. ...fai achatou. É o caso do Senhor? Por que a senhora do Senhor, é o que o Senhor é? É o que o Senhor é? É o Senhor é? É o Senhor é? É o Senhor é? querem? por isso, eles não sabem o que eles conhecem o que o que ele conhece é que isso é um homem que seja que ele conhece que ele conhece que não é que ele não que ele conhece que ele conhece que ele conhece que ele conhece Down em tackling o texto Também assim concluiu É assim o professor Não câinte parte do Branch Isso não custa Somos independentом Diz tal Que fractions E cogacio Diz Verdades E O Não, fica no verão. Foi no verão. Sim, não. Fiquei, não. Eu não fico a sede de hoje. Ela. Ela é de Itisso. A sede de hoje. Ele é velho, e a pessoa que não fez isso, Ela disse que ela fez ele. E aí que você falou, eu me enxerroi. Aí eu vou falar, o cara a gente respondeu, você falou, eu comecei com uma albinha e eu vou dar para quem? Ou eu vou dar para quem? Ou eu dizer, eu vou dar para o que você me sentiu? Ou você deve me sentiu? E o que eles me sentiu? É um dos sonhos de interrompção. Para que ele me sentiu mas não tinha chegado por isso, mas não havia chegado por isso. E você disse, Você é um alíquo Mas você disse que você é um alíquo Então, essa situação é chamada doíquo E se tornou em ela a mensagem Ela se tornou com a palavra que ela se tornou com a mulher Essa é a palavra, ela é a palavra, ela é a palavra A palavra, ela se tornou a palavra Então, ela se tornou a palavra, ela se tornou a palavra E disse que ele disse O que é o que é o que é? como o que nós fazemos no ramadão, pelo menos. Ficou assim, Helal Ibn Humeya, e voltou para o sexto para ele uma vez. Isso é o que as pessoas ficam falando, algumas pessoas ficam falando sobre isso, especialmente em Al-A-Riaf, você falou com seu favor? E ele falar sobre você pareceu você não interna. São você diria você diz. E diz que está certo? Isto que ele entende. Mas... ar o fato-� defendia. para você deve dizer, sendo que se tornava hasta que ele a fé vive seus filhos, criou, de mostrar como sua amada, eu devo dizer que devemos dar atentos, o próprio caso. Mas teve a verdade. E temos os homens locais em sua história. Por isso. ... como que é o que o associa do lugar, então, se você vai te deirar o que está? Se você pode dar essa aula, o que é que você tem que ser fuz tira, se você se... se se entende, se você tem que se entende. Sim, eu me arar com você. Sim. Obrigada,-se me arar para você. eu vou falar sobre isso, o que é que você vê no erro, o que o riso de nós, mas depois disso, o que eu vou te saque a causa do que eu tentei. E até a próxima.